A água é um direito, e se é um direito, eu como cidadão, independente se eu for presidente de conselho ou não, eu como cidadão quero discutir os rumos dessa água. E essa crise hídrica, ela foi produzida politicamente por uma opção de governo, do poder público, que beneficia o poder econômico, os especuladores, o agronegócio, então ela é uma opção política desses governos. Em relação à agricultura, que consome 70% do consumo de água, mais a indústria, mais 20%, que não é só a população você tomando seu banho, nananã, e tudo que só traz isso. Também é uma consequência, tem um certo gasto, mas não é o total completo. Os contratos que a Sabesp fez com grandes empreendimentos, condomínios, shoppings, empresas, universidades, chama, o nome oficial é Contrato de Demanda Firme. Esse contrato, ele dá um desconto de 70%, quase 70% para esses grandes empreendimentos pelo consumo de água. Então, quanto mais eles gastarem, mais desconto eles têm. A grande perplexidade é que, mesmo com toda essa crise, o contrato continua sendo validado hoje. Isso continua, a Sabesp não fez nenhum tipo de alteração. Nós temos que romper com isso, a Sabesp não pode ficar canalizando o lucro para os aplicadores, para quem investe na Bolsa de Valores de Nova Iorque. É um verdadeiro absurdo. Enquanto isso, a população vive aqui um colapso de água. Muita informação aí que eu não tinha antes, para a gente pesquisar, correr atrás, procurar saber mais realmente do que acontece. Tem algum outro interesse que, de repente, você pega uma bandeira ecológica e que, na verdade, não é o ambiente que está aqui, a grande preocupação, mas sim são grandes interesses econômicos que estão por baixo. E a gente acaba entrando, porque eu também gostaria de salvar o meu planeta, mas eu acho que a gente não é tão poderoso assim. Podemos limitar a ganância, mas eu acredito que tem outras histórias por cima. Nós não temos o poder de mudar o que. A água, ela é um bem comum, ela é um direito. Posso deixar de comprar meu tênis, comprar um livro, mas não posso deixar de tomar água. Eu preciso dela para viver. E todos precisam. Agora, quando ela passa a ser tratada como uma mercadoria, a lógica é outra. Se a gente, enquanto sociedade, não rediscutir os nossos modelos econômicos que dê sentido à floresta em pé, ao rio saudável, a gente vai continuar achando que o problema é do governador. O governador é a ponta do iceberg. Se a gente, enquanto sociedade, não assumir para si a responsabilidade, a situação não vai melhorar. E a gente tem, se tudo der certo, muitos anos pela frente ainda, e nós temos que assumir isso nas mãos. Seja através dos conselhos, seja através da eleição, e seja através da nossa participação cotidiana. Eu tenho, assim, não é uma opção, é uma obrigação nossa. Por que o poder público não utiliza informação técnica? Então, essa é uma pergunta que a gente se faz todo dia também. Por que eles não escutam a gente? O que veio reafirmar essa conversa aqui hoje, que você tinha, às vezes, uma percepção, você falou, poxa, é isso mesmo, olha. Com certeza o jogo político, que está por trás de toda a crise hídrica. Com certeza, eu pensava, mas às vezes você não tem uma base por trás para você se apoiar, e hoje foi muito discutido isso. Eu me vejo mais consciente do que está acontecendo no país, do que está acontecendo no Estado, do que está acontecendo na região. Eu vejo que é isso sim, é ser cidadão, é você estar buscando conhecer onde você vive, onde você está envolvido e tudo que vai afetar o seu dia a dia, e vai afetar o modo de viver, o modo de geração também, meus filhos, porque é contínuo. Eu gostei da parte que reafirma que a gente tem que lutar pelas nossas convicções, e tem que participar, tem que ser cidadão da polis, independente se a gente vem de bairros como a periferia, e ser mulher também é um jeito de eu estar aqui e afirmar, eu tenho o direito, eu vou lutar pelo que eu quero. A nossa tarefa, enquanto observatório, é incentivar a participação popular, e principalmente a participação da juventude, porque sem a participação da população, sem a participação da juventude, a gente não vai conseguir mudar esse país. Eu acho que esses espaços, de eles estarem dentro do sindicato, com pessoas de vários setores da sociedade diferente, envolvidos com a questão hoje hídrica, é importantíssimo, é fundamental que a escola esteja na comunidade, esteja na vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL